Bom, a nossa aventura continua, expedição literária aqui na Formosa da Serra Negra e nesse momento nós estamos subindo a Serra do Crueira, aonde nasceu esse cidadão aqui, o nosso guia, o nosso guia turístico, Raimundo Costa, não é isso? É. Raimundo Costa. Então vamos lá, subindo a Serra do Crueira. Raimundo aqui faz limite com fortaleza. Divisa entre Formosa da Serra Negra e Fortaleza dos Nogueiras. Pois é, divisa com Formosa da Serra Negra e Fortaleza dos Nogueiras. Opa, vamos descer aqui para... Vamos descer aqui para olhar algo aqui que o Raimundo vai nos mostrar. Ei, Maranhão lindo, eu te amo, Maranhão. Olha aí que coisa linda, isso aqui é o Maranhão, gente. Região de Formosa da Serra Negra e Fortaleza dos Nogueiras. Olha que coisa linda. E a gente continua indo na nossa expedição. Estamos indo lá para a nascente do rio Mearim. Olha que coisa linda aí, ó.